Pronto? Bora? Gente, nem acredito que esse dia chegou, seus lindos. Finalmente, tour pela P202. Sejam muito bem-vindos. Eu não tô nem acreditando que chegou. Vocês estavam mandando mensagens nas redes sociais. Ah, cadê o tour? Cadê o tour? Estamos na reforma desde janeiro. Então, temos tour. O tour chegou, gente. É hoje que vocês vão ver o resultado. Inclusive, pra quem não acompanhou a websérie Na Reforma, viu como era o AP antes, vão assistir porque vocês vão ver como tá diferente, real. Então, eu tô muito animada em compartilhar com vocês o resultado. Sejam muito bem-vindos. Quero ver vocês interagindo, vão conversando aqui, dando opinião de vocês conforme forem assistindo o vídeo. Então, bora começar. Bom, pra gente começar, pra vocês se localizarem, não sei se todo mundo lembra, ou pra quem chegou agora não sabe, mas o nosso apartamento são três andares. E a gente vai começar pelo andar do meio, que é o andar principal, por onde vocês entram, que é o hall de entrada. Inclusive, isso tem uma coisa que mudou aqui pra gente começar, né? Hall de entrada, ele era totalmente branco. A gente quis trazer um ponto de cor, uma cor forte. E aí, o tom escolhido foi esse verde bem bonito, que é o verde quadro. Minhas arquitetas da LBN que escolheram, né? Que sugeriram. E aí, tá totalmente verde, desde o teto, as paredes, as portas. Eu gostei bastante, acho que trouxe um ar, assim, forte, de personalidade, logo na entrada, assim, sabe? Gostei muito, muito, muito. E eu tô, assim, viciada em verde, gente. Então, realmente, o resultado ficou tudo a ver comigo, o momento que eu tô da minha vida, sabe? E aí, aqui temos o lavabo. Pra quem lembra, o nosso lavabo, o papel de parede era de cactos, que era bem cônico, era bem a gente, né? Eu e o Pedro. E aí, a gente resolveu mudar, foi o único toque, assim, diferente aqui no lavabo, o nosso papel de parede, que a gente escolheu esse papel de parede mais folhagens, sofisticado, enfim, mais clean. Então, gostei bastante. Ele é da Búcalo. Todos os nossos papéis aqui do AP, vocês vão ver que é da Búcalo, papel de parede. Que eles têm papéis incríveis, maravilhosos, super sofisticados, que trazem um aconchego, sabe? E aí, continuando, aqui temos a nossa vibe aqui de aparador, uma coisa que a gente não tinha antes no nosso AP. E eu queria muito ter essa vibe, assim, mais marcante, com quadro, um cantinho pra gente colocar nossas chaves. Mais organizada, que fala, né? E esse quadro aqui, eles são, na verdade, é um mosaico, né? Então, tá vendo que são pedaços, assim, que criaram essa imagem? Tá bem idêntico ao projeto 3D, gente. É bizarro como eles conseguiram a arte própria, né? Executar a ideia das minhas arquitetas. Então, gostei bastante do resultado. E também nesse tom de verde. Vocês vão ver que tem 50 tons de verde aqui no apartamento, de tanto que a gente tá realmente apaixonados por verde. E aí, é isso. Tem esse aparador belíssimo aqui. Vocês vão ver que tem bastante madeira aqui no apartamento agora. Esse é da Home Doc, esse aparador maravilhoso. Achei que tem tudo a ver, assim. Agora, vamos pra sala principal? Gente, aqui é, assim, a minha paixão. Eu tenho vontade de chorar de emoção, porque é realmente como eu queria, como eu vi o projeto, né, das minhas arquitetas, a Nath e a Babi. Quando eu vi brilhar nos meus olhos e ver pronto, realmente dá aquela coisa no coração, sabe? Porque eu queria muito, muito uma sala clean, sofisticada, aconchegante, que trouxesse essa vibe da madeira, dessa tonalidade mais clara, né? Pra gente ter um ambiente leve. E a nossa sala era totalmente outra, gente. Quem lembra aí vai ficar chocado com a mudança, porque a gente não teve muito tempo e também vontade na época, dinheiro, enfim, coisas que a gente queria, precisava, pra ter um apartamento mais bem planejado, montado, enfim. Então, era uma sala mais jogada, mais solta. E agora, a gente realmente teve o quê? A execução perfeitamente, né? Muito impecável. Os nossos planejados. Que a primeira coisa, quando você entra aqui na sala, você bate os olhos nesse painel aqui de madeira da Valcenter. Todos os nossos planejados foram feitos pela Valcenter. Então, fiquei muito feliz com o resultado. Eles entregam, assim, excelência mesmo. Então, esse painel aqui é, assim, a minha paixão. Ripado. Que eu amo ripado, desde lá do Nice Space, né? Do meu escritório. Desde quando a gente fez o ripado. Falei, gente, quero ripado pra minha vida toda. Quero colocar ripado em tudo, ó. Eu amo, é maravilhoso. Traz um ar muito bonito, assim, muito moderno. E ainda com essas fitas de LED aqui nesse painel. Que eu achei que ficou tudo. É uma coisa que, até então, na nossa sala antiga, a gente também não tinha muito. Que era a questão da iluminação, sabe? Mais indireta, uma coisa mais aconchegante. Eu e o Pedro, a gente é bem adepto a essa vibe, sabe? Então, vocês vão reparar que a gente colocou iluminação no teto. Iluminação, assim, no painel. Temos essa iluminação aqui de arandela também. Que trouxe um ar bem gostoso. Então, à noite, tomando vinho, recebendo amigos, aquela coisa. E aí, claro, comentando aqui da Valcenter, que nós planejados, vem aqui o nosso bar também da Valcenter. Aqui, a gente... Era uma vontade minha, na verdade, de ter um ambiente, assim, pra servir vinho. Né? Que a gente gosta bastante de vinho, gente. Bebemos muito. E a nossa adega, que ela ficava solta. Agora, né? A Libene projetou esse móvel aqui desse jeitinho. Pra gente guardar a nossa adega, nossos vinhos. Ter essa vibe decoração aqui também. Uma outra novidade daqui. Olha só. As nossas persianas. Antes não tínhamos persianas aqui. Então, entrava muita luz. Coisa que a gente ama aqui no apartamento. É uma coisa que fez a gente escolher esse apartamento, né? Pra ser nosso. Porque entra luz. É um ambiente muito iluminado, muito estolarado. Mas, como a gente tem madeira, né? Tem marcenaria. Não faz bem muito pro móvel quando tá aquele sol de rachar. Então, a gente tem esse aí conforto também da persiana. Trazer um aconchego, enfim. E... Ah, esses rolinhos aqui. Um charme. Um charme da Home Doc. Olha. Ai, gente. Achei tão Pinterest. Home Doc tem móveis maravilhosos. Eu sou fã da empresa. Tem muitos móveis aqui do AP202. Então, eles são bem lindos. Bem o tom também que a gente tava querendo aqui pra sala. Tudo mais claro. Porque o lance de ter uma sala clara, uma base clara, é poder brincar realmente com os objetos. Com os detalhes. Então, vocês vão ver que a gente tá colocando conforme o tempo vai passando. Muita coisa no apartamento a gente tá realmente entendendo. Ah, agora vamos comprar um livro. Ah, agora vamos comprar um vaso, né? Assim, colocando cores, como vocês podem ver aqui. A gente poder brincar um pouco com essas cores, né? O próprio verde, eu queria muito plantas aqui. No projeto das arquitetas, né? Da LBN. Elas projetaram colocar plantas aqui. Gente, eu sou apaixonada por essa aqui, que é a costela de adão. Eu acho que ela trouxe um pá. Saiu ar chique, um ar... Ai, não sei. Poderoso. E toda vez que eu entro aqui na sala, eu falo... Ai, eu tenho plantas. Eu sou mãe de plantas. Eu amo essas plantas. E a gente não tinha. Tinha cacto, que vocês lembram. Cacto é o nosso xodózinho. Ele foi lá pra cima, tá, gente? A gente não se desfez dele, não. Porque tem muito amor por ele. Agora, falando aqui do painel... Gente, esse sofá. Aquele sofá, assim, de respeito, que você olha e fala... Caraca, gente, que ele é um sofazão. Ele tem 3 metros e meio, praticamente. 3,25, pra ser mais exata. É da Full House. Foi feito sob medida. Escolhemos tecido, escolhemos a tonalidade, o acabamento, a tonalidade da madeira, enfim. Gente, assim, ó... Chorei, tá? Porque ele foi simplesmente içado. Quando ele subiu aqui, eu berrei. Porque ele é muito bonito. Ele já é lindo aí na câmera, mas, pessoalmente... Gente, eu falei... Mentira que eu sou dona desse sofá. Entendeu? Aquele sofá de bilhões. Não é nem de milhões, é bilhões. Então, ele ficou tudo bem parecido com o projeto também. E aqui, ó... Tapete. A gente queria um tapete também, claro. Vocês vão ver que tudo aqui no apartamento realmente tá claro, gente. Eu tô tão feliz com a leveza. Porque o que eu gosto, assim, do nosso AP agora é que ele realmente trouxe o momento da nossa vida, assim, sabe? O momento que eu e o Pedro estamos de maturidade. Gente, são quatro anos morando juntos. Então, eu acho que ele tá espelhando bastante de quem somos hoje. E aí, olha, uma coisa aqui, quem lembra? Essas poltronas, elas eram claras, elas eram beiges. E a gente resolveu reaproveitar, porque eu gosto muito, muito delas. E aí, a Sofinat, que é uma empresa que eles fazem revestimento, enfim, de tecido, né? Eles fazem trocas de tecido. Na verdade, como fala? É... Tapeçaria. Tapeçaria. É isso, tapeçaria. Tapeçaria, justamente, pra você alterar um móvel, que você gosta muito, mas, às vezes, tenha cansado da cor, do tecido, enfim. E aí, a gente trouxe esse ar do verde, essa tonalidade, que vocês vão ver que tem muitos pontos aí, como eu falei pra vocês, né? A gente tá viciado em verde, gente. 50 tons de verde. E aí, e essas mesinhas aqui, charmosas, pra ter um apoio, quiser colocar uma taça, umas coisinhas e tal, que são da Home Doc, uma graça também. Acho que traz essa... 50 tons de madeira também, vocês vão ver, porque eu tô a louca da madeira nessa versão do nosso AP202. Falando em madeira, vamos pra sala de jantar. Quem lembra, aqui, era a nossa sala de jantar, tinha uma mesa redonda, branca e tal. E até então, ah, vamos lá, mesa redonda, vou coxar uma mesa redonda, as arquitetas sugeriram, mas, gente, eu vi essa mesa na Home Doc, essas cadeiras, eu fiquei, tem que ser minhas. Elas vão ser minhas, porque eu achei muito a vibe do que eu tava querendo, sem saber o que eu tava querendo, eu olhei e falei, gente, nem eu sabia que eu precisava tanto dessa mesa e dessas cadeiras. Todas Home Doc, maravilhosas. Nossa, sei lá, gente, eu tô apaixonada, toda vez que eu janto aqui, almoço aqui, tô muito feliz, muito grata, assim, com o resultado aqui do AP. O lúcio também é diferente, eles eram... o outro lúcio era bolas também, essa iluminação mais assim. Agora a gente trouxe um pouquinho mais moderninho, mais clean e tal, que dá aquela meninada gostosa, mas sem... A gente não gosta de luz forte aqui, gente, nós somos vibes zen, coisa aconchegante, entendeu? Inclusive, outro elemento totalmente novo, que a gente não tinha antes e era muito uma vontade minha em ter, cortina. Cortina, pra mim, traz muito essa vibe, realmente esse ar, né, aconchegante. Ai, não sei, trouxe uma leveza muito boa aqui pra sala, coisa que a gente não tinha. Era persiana também, né, como fala? Persiana de... rolô? Não, mas é de solar. Tela solar, isso. E aí, agora, vocês estão gostando? A Cris é, gente, a Cris é minha mestre da reforma. Ai, é verdade, foi presente da minha mãe, gente. Obrigada, linda, tá pagando até hoje, né, as cortinas aqui de casa. A louca, mas, nossa, eu amei, amei, amei. Acho que aquela coisa, né, gente, cortina. Acho tudo. E aqui, olha só, temos mais papel de parede, todos os nossos papéis são bem cleans, bem claros, tem textura, enfim, são bem bonitos, todos da Búcalo. E eu tô pensando muito, quero a opinião de vocês, inclusive, que tem essas coisas que a gente ainda tá encaixando, vendo o que a gente quer, enfim, vivendo aqui o apartamento, né. Mas se a gente coloca um quadro aqui, o que vocês acham? Ou aqui, ou aqui. Também é uma parede branca, que a gente tinha muitos quadros antes. Então, a gente tá um pouco na dúvida. Eu coloco espelho aqui, e aqui quadros. Comentem aí, tá, que eu quero muita opinião de vocês, ajuda de vocês, que a gente tá nesse processo ainda da escolha do que fazer. Aí, pra cá, olha só, gente, aqui, quem lembra, tinha uma porta aqui de vidro, né, e a gente fechava, enfim, eu deixava mais aberto. Só que, nossa, quando as minhas sugeriram de tirar, eu achei tudo, porque traz muito mais amplitude, sabe, deixa um ambiente mais junto com a sala, que essa sala de estar antes era, até então, um escritório nosso, só como a gente tem nosso próprio escritório, né, pessoal, enfim, acaba que não virava um escritório na prática do dia a dia. Então, virou uma sala de estar, e a gente queria muito, muito, muito uma vibe de banco. Olha isso aqui, ainda, detalhe, não temos o estofado aqui, então é pra ter um estofado, a gente ainda não mandou fazer, gente. O correria da reforma, né, que nunca acaba a reforma. Mas esse banco, pra ficar aqui na janela, a gente não tinha persianas, agora temos persianas. Então, traz esse ar também aconchegante, ao mesmo tempo a liberdade de deixar aberto, de deixar fechado. E aqui bate um solzinho bem gostoso, a gente gosta de deitar aqui, sentar aqui, café da manhã, olhar a vista, uma delícia. E aí, temos esse móvel aqui, novo, também Valcenter, todos planejados, como eu falei pra vocês, Valcenter. Valcenter, ele é suspenso, acho que trouxe um ar bem moderno. E a gente não se desapegou, o quê? Dos nossos funcos, né, dos nossos bonecos, que a gente ama, é nossa coleção. A gente faz coleção real, assim, somos apaixonados. E a gente decidiu colocá-los, eles, assim, nessa disposição. E aí, esse sofá curvo, que acho que é o grande protagonista aqui desse ambiente. Um sofá curvo, terracota, belíssimo, também da Full House. Então, foi feito sob medida, a gente escolheu o tecido, escolhemos o tamanho, tudo maravilhoso, gente, feito pra gente, entendeu? Aí, aqui, temos esse tapete, também São Carlos, assim como o tapete ali da sala. A gente também queria um tapete mais claro, né, essa vibe mais clean, aconchegante. Esse tapete, vocês vão ver, que é o mesmo lá do meu closet. Aguardem, tá? Esse closet pronto, vocês vão ver, já que não dá spoiler. Aí, temos um quadro, que a gente queria muito um quadro. Os quadros são sempre bonitos, né, gente? Trazem vida, trazem personalidade, também da arte própria. E uma planta, né? Aquela coisa pra complementar, pra trazer uma vida verde. Gente, eu tô louca, a mãe das plantas real. Planta aqui, planta aqui, planta lá. Agora, que rufem os tambores, tá? Porque esse ambiente aqui era muito esperado por vocês e por mim, que é a cozinha, gente. Gente, sério. Aff, dos sonhos. Ó, a primeira coisa, quando a gente entra aqui na cozinha, a gente dá de cara com essa porta, que antes era um espaço vazio. A gente colocava, jogava o tralho aqui, sabe? E agora, virou nossa dispensa. Assim, os nossos alimentos, nossa comida, né? Tudo fica aqui. Então, ficou bem prático, gostei bastante. Aproveitamos o espaço, não é mesmo? Agora, vamos para a cozinha. Primeira coisa aqui, nossa mesa, que continua a mesma. Queremos continuar, né? Manter essa, que tem a paleta de cores, a paleta tonalidade, né? Da nossa cozinha, que agora é toda madeira, toda branca. Também mantemos, quando tivermos o lustre. Aí, trocamos o papel de parede, que agora é um outro papel de parede, um pouco mais clean também. E aí, sejam bem-vindos à nossa cozinha super, hiper clean. Acho que aí não tem uma palavra melhor para definir esse ambiente, como ficou o resultado. Vocês sabem que a nossa cozinha era rosa, né? Então, era totalmente diferente do que é hoje. Era muita gente, né? Aquela cozinha rosa, muito única. Mas chegou o momento de transformar a cozinha do jeitinho que eu queria, que era essa cozinha de madeira, branca, enfim. Uma coisa, assim, primeiro, assim, que bate o olho quando você entra e que fez total diferença é a pedra. Era uma pedra, gente, muito antiga, que a gente tinha antes. Então, a gente derrubou. Eu não vi a hora daquela pedra sair, só que quatro anos atrás a gente, né? Enfim, deixou do jeito que era mesmo. Só que, nossa, eu achava muito esquecido aquela pedra. Trazer um ar muito pesado, muito escuro para a cozinha, sabe? Então, foi uma realização, inclusive, cantinho do mármore, da onde que a gente comprou a nossa pedra, encomendamos, né? Mandamos fazer. Nossa, quartzo branco, gente. Aquela pedra branca que dói até os olhos. É isso. É a nossa bancada aqui. A LBN projetou a nossa cozinha. E, gente, está idêntico. Acho que é um dos ambientes que mais está fiel ao projeto 3D. Ficou realmente impecável, idêntico. Estou muito apaixonada. Toda hora que eu entro aqui, eu falo, meu Deus, é a minha cozinha mesmo? Fiquei muito, muito apaixonada. Tudo vals center, nossos planejados. Então, desde essa área aqui do café. Tem a área aqui para a céu, que a gente colocou um cantinho para ela. Ao invés de deixar no chão, a gente deixou aqui em cima. Queria muito ter prateleiras aqui na cozinha. Então, as minhas colocaram no projeto. Revestimento na parede. Enfim, esses detalhes que fazem toda a diferença. Aqui a gente fez essa torre quente. Que foi uma sugestão da Nath e da Babi. E aí, deixamos aqui forno. Que antes era embaixo aqui do cooktop. Nosso microondas. Uma cristaleira, onde eu deixo as minhas taças. Que eu amo, né? Servir convidados, família, amigos, enfim, no geral. Enfim, é uma cozinha que brilha os meus olhos. É totalmente outro lugar. Ficou do jeitinho que eu queria. E olha só o que temos aqui. Que demais. Para finalizar. Gente, um lixo interno. Um lixo aqui de armário, né? Você puxa essa gaveta, na verdade. E ele vem junto. Eu acho isso tão gringo. Tão chique. É isso. Cozinha check. Estou muito, muito feliz. Agora, vem comigo. Olha só. Vocês... Não, peraí, peraí. Paraí. Vocês não vão descer agora, não. Só semana que vem. Porque vocês votaram que o quê? Vou gravar um vídeo por andar. Então, os quartos, o meu closet. Vocês vão ver semana que vem. Então, fiquem comigo. Espero vocês. Estou muito, muito feliz em compartilhar com vocês. Todo o resultado aqui do nosso AP202. Muito mesmo. Então, continuem juntinhos, tá? Beijo em vocês. Comentem aí. Até semana que vem. Beijo.